Fala aí pessoal, beleza? Trazendo mais um vídeo do canal Alucinatos Games, essa vez trazer pra vocês aí o Nintendo Switch tunado. Vai ser o Nintendo Switch desbloqueado, né? Desbloqueio feito via chip, vou estar tendo aí a versão normal e também a versão Lite. A versão Lite é mais barata um pouco, a diferença do normal pro Lite é que o Lite não conecta na TV, né? Já o Switch normal, ele conecta na TV, vou estar mostrando pra vocês aí a forma de conexão e tudo mais. Aqui ele já está desbloqueado, cheio de jogos, né? Na descrição do vídeo eu vou deixar o meu site aí com valores e formas de pagamento. Pra quem já tem um Switch e quer fazer o desbloqueio, a gente também faz o desbloqueio colocando chip, sempre desbloqueio via chip. Só mandar mensagem aí, deixar nos comentários ou mandar mensagem através do meu WhatsApp que também vai estar na descrição do vídeo. E a princípio eu vou estar vendendo aí alguns Switch Lite, todos desbloqueados, né? E o Switch normal também. Aqui vocês podem ver onde é a entrada do cartão micro SD. Na parte de cima aqui ele tem o botão de power, o volume ali também, pra aumentar e abaixar o volume. E a conexão ali do fone de ouvido e pra entradinha do cartão também. Esse desbloqueio permite jogar online caso você queira, só você não ativar o desbloqueio que dá pra jogar online também com jogos originais, né? Então ele acompanha o Switch normal, que é esse daqui. Ele acompanha esse controlezinho aqui, esse grip, né? Pra você estar tirando ali os controlezinhos do lado dele, tá encaixando. Vou mostrar pra vocês durante o vídeo. E essa dock também, que é pra você encaixar o Switch aqui e encaixar ele na TV através do HDMI e também tem entrada USB pra usar outro tipo de controle e tudo mais. Vou estar demonstrando tudo pra vocês no decorrer do vídeo aí. Vai ficar bem explicado, então assista o vídeo todo. Beleza? Então eu vou mostrar pra vocês aqui agora ele na versão normal dele como fica. Na versão comum, né? Sem ser a Lite. Aqui tem a parte de trás aqui dele que a gente aperta esse botãozinho pra soltar esses controlezinhos da lateral. Pra colocar ali no caso do grip, né? E tá fazendo o controle ali pra jogar com ele na TV ou pode ser até jogar com ele na sua frente mesmo, sem colocar na TV. Aí fica ao critério de cada um. Então, ó, tirando aqui dessa forma, ele desconecta, fica solto, se mantém ali a tela acesa, fica parecendo um tablet, né? E aqui com esse suportezinho, a gente encaixa aqui os controles pra ele virar um joystick, virar um controle normal pra ficar mais fácil de jogar e a gente jogar com ele portátil mesmo ou colocando na TV. Aí fica ao critério de cada um. Vou mostrar pra vocês aqui. Funciona perfeitamente, né? Fica muito... a pegada dele também é muito boa, encaixa perfeito na mão. Eu tenho mãos grandes, mas ainda assim fica muito bom o encaixe do controle na mão. Então só pra dar demonstrando pra vocês aqui, ó, se ele tivesse ligado na TV agora, estaria funcionando perfeitamente. Vou mostrar ligado na TV também, mas a princípio vou mostrar pra vocês aqui pra vocês verem que funciona perfeito, né? Então é isso essa parte aí, só pra vocês verem a tela também com uma qualidade melhor. Então funciona perfeito, dessa forma, né? E a diferença desse pro light é essa. O light ele não solta ali os controlezinhos do lado, ele é só portátil, né? Enquanto esse daqui, ele é portátil e também você pode ligar na TV. Por isso a diferença de preço, né? Esse é mais caro do que o outro no caso. Então vou estar encaixando aqui na dock pra vocês verem como funciona. Ele encaixa de forma muito fácil, tem um encaixe ali central certinho, né? Encaixou, pronto. Dessa forma é só ligar ele na fonte, ele vai completo, manda tudo, né? Dessa forma é só ligar ele na fonte, que fica aqui por trás. Liga na fonte e pronto. Liga o HDMI na TV e ele vai estar funcionando perfeitamente aí na TV e já era. Vai poder jogar na TV perfeitamente. O HDMI fica aqui, mais uma USB também e a fonte ali, a entrada da fonte, né? Então fica muito bonitinho esse também na dock. Quando a gente liga ele na dock, ele apaga a tela, né? Fica a tela apagada e aparece na TV. Também funciona o controle de PS4 nele, de forma nativa. Eu não sei se no original funciona ou só no desbloqueado. Eu só testei no desbloqueado mesmo e tá funcionando perfeitamente. Funciona aí 100%. De forma nativa, não precisa de adaptador nem nada. Controle de PS5, controle de PS3 também funciona, mas tem que ter aquele adaptador do 8-bit do, né? Pra tá funcionando. Então funciona vários controles com adaptador e de forma nativa funciona esse de PS4 de boa também. Ligando aqui pra vocês, pra mostrar agora ele na forma portátil, né? Vou tá mostrando pra vocês aqui o menuzinho dele e mostrando alguns jogos aqui na tela. Rodando aqui de forma portátil. Então, vou parar de falar aqui e deixar vocês curtirem aí a gameplay de alguns jogos aí. E depois que terminar a gameplay eu volto pra falar mais sobre o console. Mario Kart 8! E depois que terminar a gameplay eu volto pra falar mais sobre o console. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. And a.. Temos que ir! E aí 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 Conquer. Fight. Local. Turn on AI button. Local. A CIDADE NO BRASIL 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 o console comigo eu vou ensinar como faz para colocar e retirar jogos também é bem bem simples né na parte do suíte lá bem tranquilo e é isso aqui vou colocar sempre com essas capinhas 3d ainda não terminei tudo mas vou colocar também e vou estar mostrando para vocês aqui um joguinho outro lembrando que tem um jogo ou outro de ps1 que ele dá uma e fica um pouquinho lento tem uma hora mas depois ele carrega e fica normal só no comecinho mesmo que fica um pouquinho lento depois fica normalmente roda 100% fluido né aqui a parte que a gente escolhe o emulador que vai rolar depois que a gente escolheu ele abriu ele vai sempre salvar ali vai sempre rodar com o mesmo emulador sempre então aqui roda perfeitamente também você tô fazendo para vocês verem aqui que vai ter essa partezinha que eu falei que ele fica lento um pouquinho alguns segundos mas depois ele volta ao normal e se mantém assim direto é só no começo de um jogo ou outro que ele fica assim até difícil acontecer mas acontece né e depois ele volta ao normal e pronto fica tudo certinho é nesse daqui fica também no comecinho só aqui ó tá vendo ele fica um pouquinho lento alguns segundos só é como se estivesse carregando alguma coisa e depois pronto ele se mantém de forma normal direto sem ter mais nenhuma lentidão e nada alguns segundos fico de 10 segundos mais ou menos aí voltou ao normal agora ele não trava mais ele fica sempre fluido aí sempre rodando 100% e lembrando que não é todo jogo que acontece isso né é um jogo ou outro só então é isso vou estar mostrando para vocês aqui super nintendo também e vou finalizar o vídeo então na descrição do vídeo está deixando os valores no meu site né vai estar o meu site aí o link do meu site na descrição com os valores e forma de pagamento tanto do suíte normal quanto do suíte light ele desbloqueado a princípio com cartão de 128 giga é todos os jogos a escolha do cliente tanto de suíte quanto os jogos retro e é isso é outros produtos que eu vendo eu vou estar deixando aqui no final do vídeo a propaganda mostrando tudo que eu vendo no meu site e o vídeo que tem aqui no canal também e na descrição vai estar aí tudo bem detalhado beleza se tiver alguma dúvida pode chamar no whatsapp vou estar deixando na descrição também e ou pode colocar deixar nos comentários aí que eu respondo sempre o pessoal às vezes o youtube não notifica mas sempre que notifica eu respondo de boa também e é isso finalizando o vídeo aqui quem quiser tiver interesse é aliás finalizar não vou mostrar para vocês o aladinho aqui antes rodando também a gente escolhe também aqui o emulador de super nintendo ele vai salvar e pronto e é isso então é tudo aí na descrição do vídeo meu contato valores é outros produtos que eu vendo aqui no site vou deixar também a propaganda aqui no final do vídeo e qualquer coisinha só deixar nos comentários também beleza então confira o resto de gameplay e até o próximo vídeo aquele abraço valeu bom pessoal aqui no final do vídeo sempre deixo uma propaganda então quem quiser fechar o vídeo e não quiser ver a propaganda pode fechar aí quem ainda não sabe os produtos que eu vendo tiver interesse só dá uma olhadinha e a seguir que eu vou estar mostrando tudo que eu vendo aqui no site vou deixar o vídeo e não quiser ver a propaganda pode fechar aí quem ainda não sabe os produtos que eu vendo tiver interesse aqui no meu site e vídeos que tem no canal também todos os produtos que eu vendo no site tem vídeo no canal então vou estar mostrando para vocês aí a seguir agora beleza dá uma olhadinha aí tudo tudo na descrição do vídeo todos os links dos produtos na descrição do vídeo também e é isso eu vendo aqui no canal o ps1 tunado né ele é uma placa de pc é com hd de 500 giga com mil jogos de ps1 a qualidade gráfica fica top porque por ser pc ser um emulador eu utilizo filtros gráficos né que deixa a qualidade da imagem muito boa mesmo numa tv de 60 polegadas que seja e ele demonstra os jogos dessa forma aqui ó é uma roletinha né e na descrição do vídeo como eu falei vai estar aí a o vídeo dele explicativo também assim como os outros produtos que eu vou estar mostrando para vocês agora vendo também aqui no canal nintendo u tunado ele é um nintendo u desbloqueado né que hd pode ser de 500 ou 1 tera cheio de jogos jogos à escolha do cliente também então ele roda desde jogos de wii u super nintendo ui gamecube nintendo 64 gameboy advance gameboy color nintendo ds tudo à escolha do cliente também mostrando para vocês aí alguns joguinhos que rodam nele né para vocês estarem vendo aí e aquilo que eu falei todos os vídeos que estou mostrando aqui tem o vídeo completo na descrição do vídeo aqui o link né pra cada vídeo então confiram lá vendo aqui também nintendo 3ds tunado que é um nintendo 3ds desbloqueado cheio de jogos também com jogos de nintendo 3ds e emuladores vai completão com cartão aí 64 gb todos os jogos também a escolha do cliente e eu posso estar vendendo a versão comum ou de repente tem a versão de colecionador também aí é só vocês verificarem a disponibilidade é mais um produto aí que tem no site que eu vou estar deixando o link na descrição o vídeo completo dele demonstrativo mostrando tudo né aqui alguns jogos também estão rodando ele aí perfeito né também vendo nostalp 2600 que é o multijogos que eu comecei a vender aqui no canal quando comecei o canal né comecei a vender no meu site tal que é o multijogos aí com vários sistemas mais de 25 sistemas 6 mil jogos tem jogos de pc gamecube por aí vai também o link na descrição o ps1 ps3 aliás tunado desbloqueado também cheio de jogos com capas 3d é ficou bem personalizado e tal a ele pode ser com skin e também com pintura também está tudo na descrição mostrando pra vocês aqui alguns jogos como mostra na tela né quando está selecionando todos com capas 3d para ficar bonitão vendo também o xbox 360 tunado que é um xbox também com desbloqueio j tag e rgh também com 500 giga ou 1 tera todos os jogos à escolha do cliente e também fica muito bem organizado todos eles com capas 3d jogos aí da xbox live arcade xbox 360 xbox clássico emuladores e por aí vai jogos de ps1 também estão muito completo vai bastante coisa e o conteúdo gigante também jogo para jogar a vida inteira basicamente muito jogo tanto no de 500 giga quanto no de 1 tera aí a parte de emuladores também bem completo vendo também o nintendo e tunado que é o nintendo e com a carcaça modificada com acrílico ali com led interno quando liga acende o led fica bem bonito parece um mini pc gamer né e ele vai com hd interno de 500 giga já cheio de aplicativos também cheio de jogos né jogos de gamecube de nintendo i jogos de retrô também tem uma quantidade grande fliperama super nintendo mega drive etc muita coisa também estou vendendo o ps vita tunado ele demonstra os jogos dessa forma com capinhas 3d também jogos de ps vita, psp, jogos de ps1 e também jogos de retrô também uma quantidade gigante de jogos aí vendo ele com capacidade de armazenamento diferente como eu falei algumas vezes aí tudo na descrição do vídeo né todos os links aí para os vídeos que eu estou falando aqui também vendo aí o kit o pl que é o hd aí de vários tamanhos diferentes com valores diferentes também né com kit o pl para ps2 com matrix ou ps2 bloqueado funciona perfeitamente em ambos então aí mostrando pra vocês como é exibido os jogos né bem completo também jogos à escolha do cliente vendo também o ps3 tornado versão pintura é a pintura aí do videogame vai à escolha do cliente o tema o cliente escolhe a gente faz a pintura como o cliente quer é os controles também são pintados e tal desbloqueado cheio de jogos é demonstrando os jogos também fica bem bonito ali a parte que demonstra os jogos de ps2 ps1 e tal e ps3 claro e também vendo controle arcade para ps3 ps4 pc raspberry funciona aí uma grande quantidade também de sistemas e é isso tudo na descrição do vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí